Cante Ou água fria poderemos mandar Ou ela vai então nos alegrar Mas melhor é cerveja escoltar bebida Nas costas água quente escorrida Ou muita água que espirra longe Sobre o céu a água da branca fonte Mas a fonte tão doce nunca sou Espirrando água quente com os pés eu vou Música